Música Os soldados do astronauta, todos prontos com bombades Taca a balinha vermelho, taca a balinha Adelaide E se for papo de guerra, a gente tá preparado Taca a bala, taca a bomba, joga os alemão pro alto Montando esquema de laje, que é com os verme na travessa Alemão grita socorro, no miolo da favela O meó tá para tudo, os representais da pavoro Vocês tem que respeitar, nosso poder de fogo Porque temos treinamento, tipo datista de guerra Tá tudo monitorado, ponta a ponta da favela Trabalhar com inteligência, é o ritmo do patrão E quem se abre por dinheiro, vai comer na nossa mão Bota a droga pra tirar, pra deixar a favela soce É um crime organizado, focado no artigo 12 Temos continuidade, ao trabalho em construção Hoje a gente administra a fortaleza do patrão Na conexão direta, vende aqui, vai vender lá Nosso mano bate boa, administra a camará Salvador lá da serrinha, forma um poder paralelo O Jorginho do Acari, o Termil do Amarelo Fernandinho, Mano Gil, é vendeiro, Guarabu Ilha do Governador, é terra do Mano Bizu Porque Lucas e Vigaro, é terra firme do chorão Astronauta sempre fala, eternamente Falcão O muque se o fuma ser, para a paz e o Estadão Forte abraço fluminense, liberdade pro anão Quando o Álvaro chegar, vamos gritar demorou Liberdade pro grafite, pro pequeno e pro barco Abre a porta da cadeia, puxa forte o mangole Vamos pedir liberdade pro braço do DCP, caralho Pode baquear, pode, 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 pode baquear Caminado ponta a ponta, aguardando o mano chegar, caralho Pode, pode baquear, pode baquear Caminado ponta a ponta, aguardando o mano chegar Pode, 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 pode baquear Caminado ponta a ponta, aguardando o mano chegar